Teve início em Cruzalta a Operação Propriedade Segura. O objetivo do projeto é georreferenciar todas as 580 propriedades rurais de Cruzalta e, com isso, diminuir o tempo de resposta da Brigada Militar a ocorrências policiais no meio rural. Em Cruzalta, o projeto Propriedade Segura é coordenado pelo 16º Batalhão de Polícia Militar e pela EMATER, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Apoiam o projeto a Prefeitura de Cruzalta, o Banrisul e o Sindicato Rural. Além de Cruzalta, o projeto Propriedade Segura funciona em Colorado e Ibirubá.